Super Tela, eles foram designados para uma missão de guerra. Nenhuma, criança. Não tem ninguém nessa. Abandonados numa ilha. Vocês estão aqui há três anos, ouviu essa? Acabaram encontrando um novo sentido para a vida. É bonito aqui, não é? Mediterrâneo, vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro. Super Tela, nesta quinta, logo após, é show com Adriane Galisteu.